Quem gosta de experiências científicas pode fazer um passeio virtual pela maior hidrelétrica do mundo. Essa é uma das atrações da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, aqui em Brasília. Seu Carlos gostou da novidade, um carro que é movido à água. Isso mesmo, será o futuro sem combustíveis poluentes? A tecnologia é de Taipub Nacional, a maior hidrelétrica do mundo. E a inovação, que ainda é experimento, claro, está em exposição na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. E Taipub Nacional fica em Foz do Iguaçu, no Paraná. A hidrelétrica é a maior geradora de energia limpa e renovável do planeta. E além de toda a tecnologia usada para sua função principal, a empresa conta com um parque tecnológico desde 2003, onde vem desenvolvendo, desde então, diversas iniciativas em parceria com entidades de pesquisa públicas e privadas. E como nem todo mundo tem a oportunidade de viajar até Foz do Iguaçu, a Itaipub Nacional trouxe para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia um simulador virtual. Basta colocar esses óculos aí para fazer um passeio pela hidrelétrica. Os visitantes fazem até fila para essa visita. É como se você estivesse dentro da usina mesmo, vai passando pelos processos que fazem até a água virar energia, no caso mesmo. E por falar em energia, a Eletrobras também está aqui. A novidade que a líder em geração e transmissão de energia do país traz é um aplicativo para celulares, onde o futuro consumidor é desafiado a gerenciar as demandas de energia em diferentes cidades. É uma maneira divertida de aprender a economizar desde cedo. O objetivo é levar para a criança a relação do uso com a energia, para melhorar essa relação, mostrando o uso do equipamento, o tipo de escolha, como é que ele vai usar esse equipamento, para que ele compreenda que tudo isso tem influência na conta de luz que é paga na casa dele.